A qualidade do rebanho gaúcho de corte é reconhecida em nível internacional. E a da bacia leiteira também não fica atrás, mas o setor vem sendo castigado por uma estiagem prolongada. A adoção de tecnologias de nutrição e suplementação vitamínica podem ajudar o rebanho a passar por essa fase crítica. Vamos saber mais detalhes na entrevista do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, conversar aqui com o Francisco Van Rieu. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Francisco, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que tem colaborado fortemente na nossa produção pecuária. Eu queria que você falasse para a gente como está a produção, principalmente voltada para o leite na região. O Rio Grande do Sul hoje é uma das principais bacias leiteiras do Brasil, mas ela vem sofrendo muito com a seca, uma estiagem fortíssima, que não tem precedentes aí de 50, 70 anos para trás. Nós não tivemos uma seca e calor tão intenso no Rio Grande do Sul, como foi até metade de janeiro e algumas regiões do estado. Isso ainda continua, um calor muito intenso e precipitações muito abaixo da média. Na região que a gente está hoje, nós estamos em Não Me Toque, tem normalizado chuvas para as plantações. A partir de meados de janeiro vem chovendo um pouco mais, mas nada parecido com as médias históricas. Vem chovendo abaixo das médias, algumas pastagens implantadas em dezembro, as lavouras de soja e milho de final de novembro e dezembro, elas têm um desenvolvimento próximo do normal. Mas as implantadas no início do ciclo de verão, dando perdas aí de 50% até 70% nas lavouras de milho e soja. E é o que tem assustado nós no que diz respeito ao desempenho dos rebanhos, principalmente para o primeiro quadrimestre. A gente está com uma preocupação grande porque a quantidade e a qualidade dos volumosos estão ruins. O estoque é pequeno e a qualidade é ruim. Nesse momento, para o produtor não ter baixa aí na sua produtividade, o que ele pode trazer para o rebanho, para os animais, que continue ele a manter a sua média de produção? O que nós temos percebido é que aquele produtor que tem, que investe um pouco mais, que vai usar algum concentrado, que usa alguns aditivos que estão na nossa linha de produtos, os minerais orgânicos, os óleos essenciais, a linha do crina, a linha das enzimas digestoras de amido e que potencializam digestão de fibra, principalmente nesse momento, eu estou falando do crina e do rumestar, são moléculas que melhoram digestibilidade de fibra, reduzem a emissão de alguns gases de efeito estufa, como metano e tal, e mexem, modulam consumo e modulam fermentação no ambiente ruminal. Então, são tecnologias, o crina e o rumestar, a amilase, são enzimas que nos permitem, principalmente nesse momento de milho caro, melhorar a digestibilidade de milho, é fundamental. Não há espaço para nós estarmos perdendo milho nas fezes dos animais, principalmente nesse ponto. Então, há uma tecnologia disponível, o acesso a essa tecnologia vem crescendo e à medida que vai se permitindo, se observando maior necessidade, e nesse momento a necessidade é grande em função de preço de milho e da escassez. Então, nós precisamos aproveitar o máximo dele. E o uso dessas tecnologias também na alimentação do rebanho, melhora, por exemplo, os sólidos do leite e ajudam até mesmo na qualidade do leite que é fornecido pelos animais, não é mesmo, Francisco? Nós temos um trabalho conduzido em torno de 10 fazendas, com mais de 2 mil vacas, onde o uso do óleo essencial do crina subiu sólidos. Nós tínhamos uma média de produção de 3,6% de gordura no leite desses animais e passamos a 3,8%. Então, nós temos um melhor aproveitamento de ingredientes, entregamos um leite com qualidade superior, embora os preços do leite no Estado estejam começando a reagir lentamente agora, mas nós estamos entregando no mercado um produto de melhor qualidade. E, Francisco, o produtor ainda leva junto com o Bovigold, com toda a linha da Tortuga, também uma assistência técnica especializada, né? Isso tem sido um norte, um divisor de águas na empresa. Hoje nós trabalhamos, toda a nossa equipe de gado de leite profissionais especializados, nós podemos dizer, nossos técnicos, seja em leite ou seja em porte, eles são preparados e estão muito bem preparados para fazer esse negócio. No momento como nós passamos, principalmente no Rio Grande do Sul, de escassez de alimento, de clima prejudicando o desempenho reprodutivo, né? Nós precisamos fazer agricultura de precisão. Nós precisamos, além de fazer dietas precisas, para que não haja perda, que não haja desperdício, nesse momento, as nutrições, a pecuária de precisão, nós associamos a tudo isso ainda um programa de gestão, onde nós damos suporte para produtores que têm interesse na gestão do seu custo, para que lado ele direciona os investimentos em comida, em que rebanho, como que ele processa a orçamentação dos planos forrageiros. A equipe é muito preparada para dar suporte em todos os níveis. Quero te agradecer aqui pela sua participação, parabéns por todo o trabalho que vocês vêm realizando aí na região do Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Cairo. Abraço a todos aí e a gente está à disposição para o que for necessário. Legenda Adriana Zanotto